Rolentinha do ar Abrindo o paridão Ela não tá querendo brigar Já falou que ela é pra casar Mas já sei que eu não vou desistir Meu problema vou ter que assumir Eu vou levar ela pra um bar Tá com problema, tá? Tá com problema, tá? Eu vou levar essa novinha lá pro bar Do Miros, mas tá com problema, tá? Tá com problema, tá? O povo todo da balada Indo pro bar do Miros, mas tá com problema, tá? Tá com problema, tá? Vou levar essa novinha lá pro bar Do Miros, mas tá com problema, tá? Tá com problema, tá? O povo todo da balada Em dobro, bado, mirossada Traga a bebida, miro! E quem não queria agora tá com o problemão Não quero casar com ela, mas roubei seu coração E geral falou pra ela que malandro é assim Vida com ostentação, mulherada e curtinho Ela não tá querendo ficar Já falou que ela é pra casar Mas já sei que eu não vou desistir Meu problema vou ter que assumir Eu vou levar ela pra um batacão Tá com problema tá, tá com problema tá Eu vou levar essa novinha lá pro bado mirossada Tá com problema tá, tá com problema tá O povo todo da balada indo pro bado mirossada Tá com problema tá, tá com problema tá Vou levar essa novinha lá pro bado mirossada Tá com problema tá, tá com problema tá O povo todo da balada indo pro bado mirossada Ué, 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 ué Se liga no naipe Recife, alagoanas Só tem a mente blindada Vagabundo não entende nada Joga o charme, joga o cabelo Fica da mãe de vermelho Deixa elas passar, deixa elas passar Ela vem toda chica, elegante Empinando o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas passar Ela deixa os moleque malucos Se tiver solteira, chama pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela vem toda chica, elegante Empinando o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela deixa os moleque malucos Se tiver solteira, chama pra dançar Se liga só no naipe Dessas minas, joga de camaro ou de cafetino Mas quando chega final de semana Pessa da dequilo, come muita grana Bota um puma, diz que no pé Que deliciar de mulher Tem Hermex, Black Jax Tem Lului, também tem Juliette Moça da Luiz e Tom Vermelho come no batom Chama os amigos, bate no tátil No baile em Leblon Olha quem come de bacana Show da Paulente, ando a rocha Desce pra Bahia, sobe e passa Desce, Alagoanas Só tem a mente blindada Vagabundo não entende nada Joga um charme, joga um cabelo Fica a dama de vermelho Deixa elas passar, deixa ela dançar Ela tem toda chica, elegante Empinando o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela deixa o moleque maluco E se tiver solteira, chama pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela tem toda chica, elegante Empinando o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela tem toda chica, elegante Se tiver solteira, chama pra dançar Ai, Mirosmar Essa é pras meninas do kit, Mirô Polentinha do arroja Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas Mas é só desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida E a noite convida pra curtir o som Tem polentinha rolando de lá da Bahia Até o menor Polentinha Polentinha Traga a bebida, virou Acervo News.net Peguei a noite convida Já peguei meu kit pra dar um olé Já dei um toque nos parceiros Se liga, malandro tá cheio de mulher Ouvi numa rocha recenha Descendo até o chão Bebendo uísque, blá e te levou Frida na vontade, champa e enxandom Olha só como elas tá Olha só como elas mexem Depois de uma dose ou outra Liberta de dentro essa piriguete Ela tá rebelde Ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas Mas é só desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida E a noite convida pra curtir o som Tem polentinha rolando de lá da Bahia Até o menor Ela tá rebelde Ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas Mas é só desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida E a noite convida pra curtir o som Tem polentinha rolando de lá da Bahia Até o leitor Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Bebendo ui, 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 ui tram Vontade, champanhe, chandon Olha só como elas tá, olha só como elas mexem Depois de uma dose ou outra, limpeta de dentro essa piriguete Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem paulentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, mas é só desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem paulentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon O Mirosmar já veio da Bahia e tá dominando o Brasil Mirou Ah Oh Polentinha Polentinha do Arrocha É que as novinhas dão a mil, fez até piscio Quando de nave eu passei Porta Andalacoste A bermuda da Tomy no Péu na Kinshokz E com ela de amiga tinha mais seis É que as novinhas dão a mil, fez até piscio Quando de nave eu passei Porta Andalacoste A bermuda da Tomy no Péu na Kinshokz E com ela de amiga tinha mais seis Vai, Mirou As novinhas estão a mil, Mirosmar Uuuuh 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 Acervo News.net Perdei meu carro Que hoje eu tinha alguns showzinhos marcados Coloquei no pé Meu Nike bolado Dentro de alguns segundos tinha acelerado E bem na minha direção Seis gata não entenda filmado Encostou do lado Se apresentou é solteira, tá normal Falei pra elas Tô indo pra um show lá na capital Se tu quer ir, então vem Toma atenção Eu vi a novinha furando Eu falei, vem coração Do camarote pra eu ver Ela foi até o chão Novinha vem com nós Nós tá com condição Uuuuh É que as novinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nave eu passei Porta Andalacoste A bermuda da Tomy no Péu na Kinshokz E com ela de amiga tinha mais seis É que as novinha tão a mil Fez até piscio Quando de nave eu passei Porta Andalacoste A bermuda da Tomy no Péu na Kinshokz E com ela de amiga tinha mais seis Traga bebida e pirou Bolentinha Peguei meu carro Que hoje eu tinha alguns jozinhos marcados Coloquei no pé O meu Nike bolado E dentro de alguns segundos Tinha acelerado Bem na minha direção Seis gatas, um em trinta Filmado, encostou do lado Se apresentou é solteira Tá normal Falei pra elas Tô indo pro show lá na capital Se tu quer ir Então vem Toma atenção Eu vi a novinha furando Eu falei Vem coração Camarote pra eu ver Ela foi até o chão Ô novinha vem com nós Nós tá com condição Vai mirão É que as novinhas tão a mil Fez até pincel Quando de navio eu passei Porta anda, lacoste A bermuda da Tommy No pé o Nike Choque E com ela de amiga tinha mais seis É que as novinhas tão a mil Fez até pincel Quando de navio eu passei Porta anda, lacoste A bermuda da Tommy No pé o Nike Choque E com ela de amiga tinha mais seis Ai, Mirosma Vai sobrar uma menininha, Miro Vai sobrar apenas uma Polentinha 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 do Arroja Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Assim, assim Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Fique bem novinha Polentinha Aonde eu chego As gata pirindoida Tô de carro doando Ando sempre na moda Aonde eu chego Elas enlouquecem Vamos pra balada Veja só o que acontece Bora beber Chega a mulherada É por minha conta Não preocupe com nada E o camarote Já tá reservado Tô na balada Cheio de gata do lado Traga as meninas Aí, Mirosma Eu disse Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Assim, assim Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Fique bem novinha Aí, Mirosma Traga essas meninas Miro Aonde eu chego As gatas pirindoida Tô de carro doando Ando sempre na moda Aonde eu chego Elas enlouquecem Vamos pra balada Veja só o que acontece Bora beber Chega a mulherada É por minha conta Não preocupe com nada E o camarote Já tá reservado Tô na balada Cheio de gata do lado Pode trazer as novinhas Mirosma Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Assim, assim Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Assim, assim Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Assim, assim, assim gostosinha Ai, Mirosma Mãe, obrigado aí Por você ter me feito assim Desse jeito, mamãe, de bem novinha Bolentinha 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 do arroz Acervem os pontuletes Cada, cada dia um baile, cada baile um kit novo Cada kit, uma lupa e cada lupa um cordão de ouro Ela aspira na fragrância e reconhece Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Salto alto e vestidinho, eita, mina mal criada Nas doteiras, então vem com nós, se diverte Febe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida louca aos Robin Hood Tá bombando, tá bombando, Black Lady Absolute Tá bombando, tá bombando, curdição a toda hora Não é à toa que elas falam, os cara é foda Tá bombando, tá bombando, ela é estilo alegre Tá bombando, tá bombando, sedutor essa bandida Tá bombando, tá bombando, curdição a toda hora Não é à toa que ele fala, as mina é foda Ai, Mirosma, o que que é isso, Mirô? Ai, essas mulheres estão danadinhas Traga a bebida, Mirô! Cada, cada dia um baile, cada baile um kit Uma, cada kit, uma lupa e cada lupa um cordão de ouro Um, elas viram na fragrância e reconhecem Sende o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Salto alto, vestidinho, eita, mina mal criada Tá solteira, então vem com nós e se diverte Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida louca aos Robin Hood Tá bombando, tá bombando, Black Lady Absolut Tá bombando, tá bombando, curdição a toda hora Não é à toa que ela fala, os cara é foda Tá bombando, tá bombando, ela é estilo alegre Tá bombando, tá bombando, sedutor essa bandida Tá bombando, tá bombando, curdição a toda hora Não é à toa que ela fala, as mina é foda Essas minas tão demais, Mirosma Uh, só quem é não vinha dar um gritinho aí Ai, que Mirosma Eu tô motorizado, tô motorizado Tô motorizado No meu carrinho de mão, vendendo minhas frutas Ninguém olhava pra mim, tia diz Filho, não ligue não na minha baile Vindo pra cadeia, a mulherada ria Percebi, tô chamando atenção Juntei economia, comprei uma cinquentinha Agora tô na moda, lembrei da minha tia De rolê na cidade, só tirando ondinha Juntei economia, comprei uma cinquentinha Agora tô na moda, lembrei da minha tia De rolê na cidade, tô na minha cinquentinha Dá uma, dá uma, dá uma Aceleradinha, as novinhas querem sentar Na minha cinquentinha Dá uma, dá uma, dá uma Aceleradinha, as novinhas querem sentar Na minha cinquentinha Senta, 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 senta Senta, novinha, na minha cinquentinha Empina, 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 empina Empina, novinha, na minha cinquentinha Senta, 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 senta novinha na minha cinquentinha Penepenepenepenepenepenepenepenepenepena, baby na novinha na minha cinquentinha Oh, coletinha Traga essa cinquentinha aí Mirasma, vamos derrubar menininho Tô no meu carrinho de pão, vendendo minhas frutas Ninguém olhava pra mim, tia disse Filho, não ligue não na minha, vai rir Indo pra academia, a mulherada ria, percebi Tô chamando atenção Juntei economia, comprei uma cinquentinha Agora tô na moda, lembrei da minha tia De rolê na cidade, só tirando ondinha Juntei economia, comprei uma cinquentinha Agora tô na moda, lembrei da minha tia De rolê na cidade, vou na minha cinquentinha Dá uma, dá uma, dá uma aceleradinha As novinhas querem sentar na minha cinquentinha Dá uma, dá uma, dá uma aceleradinha As novinhas querem sentar na minha cinquentinha Senta, 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 senta Senta novinha, na minha cinquentinha Empina, 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 empina Empina novinha, na minha cinquentinha Senta, 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 senta Pra minha cinquentinha Empina, 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 empina Empina, empina, empina Ai, viroso, mano Essas meninas empinando na dança, cinquentinha Vai lhe dar o que falar Oh, 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 oh Soledinha Pá, 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 ei, pá, 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 ei, pá, 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 ai, virosa Pá, 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 ei, pá, 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 ei, pá, 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 vem comigo, virou Essa que a boleta fez vai pra todas as novinhas Senta em mim, xerecão, quica em mim, xerequinha Se tu for bem educada tem pra tu e pra tua amiguinha Senta em mim, xerecão, quica em mim, xerequinha Vem as noras, as morenas, as branquinhas e as pretinhas Senta em mim, xerecão, quica em mim, xerequinha Senta em mim, xerecão, quica em mim, quica em mim Ai, mirou, pá, 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 ei, pá, 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 ei, pá, 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 um mirosmás Pá, 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 ei, pá, 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 ei, pá, 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 pã Acende doctor情 Essa que a boleta fez vai pra todas as novinhas Senta em mim, xerecão, caralho Quica em mim, xerequinha Senta em mim, xerecão Quica em mim, quica em mim, quica em mim, xerequinha Se tu for bem educado, até pra tu ir pra tua aliviar Senta nimi xerakão, cara Quica nimi xerakinha Senta nimi xerakão Quica nimi xerakinha Vem as louras, as morenas, as branquinhas e as pretinhas Senta nimi xerakão, cara Quica nimi xerakinha Senta nimi xerakão Quica nimi xerakinha Caralho mirou Eipa, papapá Eipa, papapá Se tu for bem educado até pra tu e pra tua amiguinha Vem as louras, as morenas, as tretinhas e as branquinhas Senta nimi xarecão, fica nimi xarecão, fica nimi, fica nimi, vai mirou Pá 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 pá, ei pá 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 pá, ei pá 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 pá, um menininho Pá 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 pá, ei pá 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 pá, ah pá pá pá, ah pá pá pá, ah pá 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 Ai meu vinha Política do Arroja Perereca suicida, se joga na pista, se mata na pista Vai mirou Vai mirou se pá É muitas pererecas, mirou Ai que mininho O meu bonde tá passando, ele nunca tá de touca Se tu vacilar com ele, a polenta não perdoa Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda O meu bonde é tipo assim Mata perereca, eu viro a testemunha Perereca, suicida, se joga na presa, se mata na presa Perereca, suicida, se joga na presa, se mata na presa Perereca, suicida, se joga na presa, se mata na presa Perereca, suicida Mirô! Ai, mirosa, são muitas pererecas Mirô! Pode pegar, pode pegar a panela que eu vou botar tudo por dentro Conta pra mim que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te dou muito abraço Conta pra mim que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te dou muito abraço O meu bonde tá passando, ele nunca tá de touca Se tu vacilar com ele, a polenta não perdoa Nunca duvide do bonde e também nunca se luta O meu bonde é tipo assim Mata perereca, eu miro a testemunha Perereca, suicida, se joga na presa, se mata na presa Ai, mirou! Se joga, mirou! Perereca, suicida, se mata na presa, se mata na presa Perereca, suicida, se joga na presa, se mata na presa Olha a perereca, mirosa, marco! Polentinha Olha a perereca, mirosa, marco! Traga a bebida, mirou! Polentinha As novinhas estão sensacional As novinhas estão sensacional Descendo gostoso, mexendo legal Subindo gostoso, prendendo legal Ebola gostoso, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, mirou! Ai, donadinho Traga a bebida, mirosa, marco! As novinhas estão sensacional As novinhas estão sensacional Descendo gostoso, mexendo legal Subindo gostoso, prendendo legal Ebola gostoso, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo gostoso, prendendo legal Descendo, 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 gostoso, prendendo legal Os novinhos tão sensacional, os novinhos tão sensacional Pegando as novinhas na cara de pau, chupando, gostoso, mexendo legal Subindo, descendo, fazendo legal, isso aqui tá gostoso, tá sensacional Pegando, 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 gostoso na cara de pau Palentinha 7, 7, 9, 1, 48, 24, 5, 4, miro As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Descendo gostoso, mexendo legal Subindo gostoso, prendendo legal É bola gostoso, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Gostoso, prendendo legal Descendo, 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 descendo Gostoso, prendendo legal Os novinhos tão sensacional Os novinhos tão sensacional Pegando as novinhas na cara de pau Chupando gostoso, mexendo legal Subindo e descendo, fazendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Pegando, 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 pegando Pegando gostoso na cara de pau Pegando, pegando, pegando gostoso Pegando gostoso na cara de pau Traga a bebida, mirou! Ai, ordinário Ai, mirosmar Essa dança é a dancinha que vai invadir as academias, viu, mirou! Subindo e os ponto net O nosso sucesso vem da rua e invadiu a academia Todo mundo aprendendo essa coreografia É o som do paredão, um hit que virou mania Tá em rede nacional, o mundo inteiro flanelinha Funqueiro gosta, pagodeiro também Sertanejo já pegou DJ, mandando bem Jogador de futebol, quando comemora o gol A dança do flanelinha, a galera aprovou Na dança do flanelinha vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Na dança do flanelinha vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Ai, mirou! Todo mundo fazendo movimento, mirou o somar É a dança do flanelinha ordinário O nosso sucesso vem da rua e invadiu a academia Todo mundo aprendendo essa coreografia É o som do paredão, um hit que virou mania Tá em rede nacional, o mundo inteiro flanelinha Funqueiro gosta, pagodeiro também Sertanejo já pegou DJ, mandando bem Jogador de futebol, quando comemora o gol É gol, é gol, virou! Ai, mirigidão, 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 mirigidão Cansado flanelinha vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Mirigidão, mirigidão, mirigidão Cansado flanelinha vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Ai, mirosmar, a dança do flanelinha virou Cansado flanelinha Cansado flanelinha Olê! Olê! Olê, tinha boa rocha Oh, Finally, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Quase um namoro, sei lá, a gente cola Eu sinto a falta de você, quando não estar aqui Sei lá, dá vontade de te amarrar Cola em você e te vender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Prazer, namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não pisca de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Seja que amanhã, quando eu acordar Mô, mô, sim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você pita de mim Não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim Mô, mô, sim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim Mô, 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 sim, vamos fazer assim Sei lá, dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Prazer, namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não pisca de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Seja que amanhã, quando eu acordar Mô, mô, sim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você pita de mim Não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim Mô, mô, sim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você pita de mim Não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim Mô, mô, sim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você pita de mim Não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim Momose, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, não desisto de você, nem você de mim Vamos até o fim, dá a mão pra mim Traga a bebida, virou! Polentinha do ar Ai, virou! Oh, 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 oh Acervo News.net Mostra meu mundo, você não deu atenção Disse que eu sonhava, que era tudo ilusão Disse que você era uma grande mulher E eu não era homem pra dar o que você quer Lutei, venci, e hoje eu sou artista Tenho fama, tô top em torno da mídia E você só vai me ver pela televisão Quando eu sonhava machucou meu coração Coração Baba, hoje eu tô rindo da sua cara Baba, o mundo giro agora chora Chora, hoje eu só ando como as gata Baba, hoje eu sou top e sou o cara Baba, hoje eu tô rindo da sua cara Baba, o mundo giro agora chora Chora, hoje eu só ando como as gata Baba, hoje eu sou top e sou o cara Eu quis mostrar meu mundo, você não deu atenção Disse que eu sonhava, que era tudo ilusão Disse que você era uma grande mulher E eu não era homem pra dar o que você quer Lutei, venci, hoje eu sou artista Tenho fama, fama, tô top em torno da mídia E você só vai me ver pela televisão Quando eu sonhava machucou meu coração Coração Baba, hoje eu tô rindo da sua cara Baba, o mundo giro agora chora Chora, hoje eu só ando como as gata Baba, hoje eu sou top e sou o cara Baba, hoje eu tô rindo da sua cara Baba, o mundo giro agora chora Hoje eu só ando como as gata Baba, hoje eu sou top e sou o cara Yo, yo, yo Yo, yo Ayyyy, Mirosh, faz um coração Mirš Mirš Ayyyyy, mirosh Fala com essa novinha assim, eu quero é tu Ai, que mirosa, mas será que ela vai virou? Cervo News.net Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Que a blusa, açaí, hoje eu vou falar pra tu Quero que eu quero é tu O novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, o miro falar pra tu Eu quero é tu O novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, o miro falar pra tu Eu quero é tu Quero é tu O novinha, o que era tu Vai, miro Ai, danadinha, fale pra ela, miro, fale O que eu quero é tu O que eu quero é tu Tu, 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 tu Ai, que venha, mirosa Oh, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Oh, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Tira blusa, açaíha, hoje eu vou falar pra tu E aí, eu quero é tu Oh, novinha taradinha, danadinha, nossa sencinha O miro fala pra tu E aí, eu quero é tu Quere tu, quere tu, quere tu Quere tu, quere tu, quere tu Oh, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Oh, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu E aí, eu quero é tu Oh, novinha safadinha, olha pra tu O raio fala pra tu Vai, Miró! Ai, Mirózma, você falou pra ela, Danadinho, eu quero é tu Você falou, Mirózma, eu quero é tu Polentinha do Arrocha Vida é ter, um rontai e uma hornete Dez pra gastar, lex, lex, joliette Melhores que os vários investimentos Ai, como é bom ser o top do momento Vai, Miró! Ai, Miniminho! Traga a bebida, Mirózma! Acerro News.net Chega o final de semana, de dia é praia, noite é balado Então pegue seu carro, sua moto cortando de ouro pesado de praia Tem cinzica no baile, manda no freestyle, moleque penteiro Pescoço da novinha, torta pro zica, quem bota aqui os aparelhos É a sensação que elas querem, é o luxo que elas vai ter Filme, o bonde, brasa de R1, cê e o roubo da minha, cê e o rolê Nós tá de Santa Fé, cita só, nós tá de rap e sol Eu sou o rei da balada, como ela era o rei do futebol Vida, E.T., um Ronda e uma Hornet Dez mil pra gastar, Rolex, Rolex, Juliet Melhores kids, vários investimentos Ai, como é bom ser o top do momento Vida, E.T., um Ronda e uma Hornet Dez mil pra gastar, Rolex, Rolex, Juliet Melhores kids, vários investimentos Ai, como é bom ser o top do momento Elas adoram portar o guia de Mirosmar De rolê com a boletinha Ai, que máximo Chama, vem Chega final de semana, de dia é praia, noite é balada Não pegue seu carro, sua moto, portando de ouro pesado de braço Tem que se zica no baile, manda no freestyle, moleque penteiro Pescoço da novinha, torta pro zica, quem bota aqui os aparelhos É a tentação que elas querem, é o luxo que elas vai ter Viu meu bonde, brasa de R1, sente o rouco da minha De rolê não está de Santa Vé, citação não está de Rap e Sol Porque eu sou o rei da balada, como a mão pela era o rei do futebol Vida, E.T., um Ronda e uma Hornet Dez mil pra gastar, Rolex, Rolex, Juliet Melhores kids, vários investimentos Ai, como é bom ser o top do momento Vida, E.T., um Ronda e uma Hornet Dez mil pra gastar, Rolex, Rolex, Juliet Melhores kids, vários investimentos Ai, como é bom ser o top do momento Tamo portando os melhores kids, miros, meros Uma carteira no bolso e uma nota de dois reais Ai, mirou Chama elas pra vir pro nosso mundo, miros Mas, um, 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 um de aleluia Acervo News.net Vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Porque comigo aqui só é ostentação Vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Tem um carta branca Quem mandou foi o patrão 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 Quem mandou Quem mandou foi o patrão Mandou foi o patrão As minas pegam fogo ebolando no salão Esse é o nosso lema De forma singela Viver de glamour Essa é a nova era Hoje a gente pode tudo Tudo a gente pode Compramos nosso kit Levamos nosso pacote A parada é ostentar Vem que hoje tem Leibab, solute Muitas mina em meu harem A parada é ostentar Vem que hoje tem Black Leibab, solute Muitas mina em meu harem Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Porque comigo aqui só é ostentação Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Eu tenho carta branca Quem mandou foi o patrão Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Porque comigo aqui só é ostentação Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Eu tenho carta branca Quem mandou foi o patrão Ah, quem mandou foi o patrão Quem mandou foi o patrão Quem mandou foi o patrão Quem mandou Viver de glamour, essa é a nova era Hoje a gente pode tudo, tudo a gente pode Compramos nosso kit e levamos nosso pacote A parada é ostentar, vem que hoje tem Black label absolute, muitas mina em meu harem A parada é ostentar, vem que hoje tem Black label absolute, muitas mina em meu harem Vem pro meu mundão, vem pro meu mundão Porque comigo aqui só é ostentação Vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão Tenho carta branca, quem mandou foi o patrão Vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão Porque comigo aqui só é ostentação Vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão Tenho carta branca, quem mandou foi o patrão Traga a bebida, piro! Uh, 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 Paulentinha Uh, 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 mirou E quando ela chega para o baile de vestígio da Ed Red Ela é tipo paniquete, destaque na capa da sex Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada da mente, blindada, só bebe tequila e chandona taz Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, rouba a cena, no camaro ela cena, no camaro ela cena Uh, 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 uh Lilax, tem Armani Blackboard, o perfume é um tchua tchua, tem batom, tem maquiagem Só pra retocar no baile, só pra retocar imagem Elas retocam a imagem, mirou, o boletinha E quando ela chega, para o baile, de vestidinho da Ed Red, ela é tipo bonequete, destaque na capa da sex De tamanca ela sobe, ela desce, de tamanca ela sobe, ela desce, de tamanca ela sobe, ela desce Poderosa, maravilhosa, onde pá se incomoda, onde pá se incomoda Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chão da Natas Essa vida é chapa quente, bandido experiente Entra em cena, toma cena, no camaro ela cena Traga a bebida, mirou! Ai, ó, lentinha Ai, mirou! Mas é claro que essa aí eu conheço, Mirosmar Todo mundo vai fazer novamente a dança com a gente Venha, Mirou! Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Já é moda na Bahia, todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso, até o dia amanhecer Minha pegada é de baiano, meu swing é brocação Todo mundo arrochando, me chamando na agressão Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Já é moda na Bahia, todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso, até o dia amanhecer Minha pegada é de baiano, meu swing é brocação Todo mundo arrochando, me chamando na agressão Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, mexe bem gostoso E aí, mei, 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 mei Obrigado.